Você aí, tá confortável vendo esse vídeo? Feliz com as coisas que você tem? Hoje em dia existem muitas coisas que muitos não conseguiriam viver sem. Mas elas não existiram sempre. Alguém teve que inventar. Com certeza. Então, puxa a vinheta. Esse vídeo foi patrocinado pelo QG do Enem. O QG do Enem é um curso online que te prepara para se dar bem no Enem e em outros vestibulares do país. Eles possuem os melhores horários, porque você escolhe o horário que você estuda. Eles têm os melhores professores de cada região e a correção da redação é feita por experientes corretores. E para você que curte o canal, temos uma boa notícia, uma boa surpresa. Você pode participar de um concurso do QG do Enem e sair ganhando um iPad, uma bolsa de estudo e até uma viagem para Paris, Orlando ou Machu Picchu. É sério, galera. Vai ver no vídeo. Daqui a pouco vamos explicar direitinho como isso funciona. Eu duvido muito que você aí que está vendo esse vídeo consiga viver sem internet. Hoje em dia a gente tem conexões rápidas e milhares de conteúdos nessa grande internet. A internet foi criada, surgiu na Guerra Fria, com o objetivo militar. A intenção era manter a comunicação caso os inimigos destruíssem os outros métodos de comunicação. Rádio, essas coisas assim. Na década de 70, era utilizada por professores e alunos de universidades para poder passar informações, né, descoberta deles. E era principalmente usada nos Estados Unidos. Mas tudo isso é tão simples hoje por causa de um cara. Kim Berners-Lee. Um físico e cientista da computação, que popularizou a internet. Esse cara inventou os links de hipertexto, o protocolo de transferência HTTP, as URLs com os endereços do site e o mais importante, o WWW, ou World Wide Web, que seria a Rede Mundial de Computadores e Internet. Então ele fez com que qualquer pessoa pudesse acessar essa internet. Porque na verdade, antes só as pessoas que tinham um conhecimento dessa área conseguiam acessar a internet. Então ele popularizou a internet. E ele acabou criando padrões para que a internet ficasse mais atraente, né, no caso. Uma das coisas que hoje em dia está presente na vida de homens e mulheres, velhos e novos, é o videogame. Um aparelho que foi criado em 1950 e que está avançando cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai ter um videogame em 3D que dá tapa na cara, né. Daqui a pouco vai ser sinistro. Essa é da hora, assim. Ralph Baier, o engenheiro eletrônico, que é conhecido como o pai dos videogames. Ele criou um videogame que ficou conhecido como A Caixa Marrom e que futuramente aí se tornou outra série. Atualmente esse velho tem 90 anos e disse, né, em algumas reportagens, que não pretende se aposentar tão cedo. Entre aspas, né, porque acho que ele vai morrer daqui a pouco. Ele deve ter shit de vida, né. Deixa eu ver se esse cara está vivo. Pô, mas deve ser da hora, cara. Você tem 90 anos e ficava jogando videogame com seus netos, sei lá, sabe? Porra. Você pega o aparelho, aperta os botões, bota no ouvido e pronto. Você está falando com uma pessoa a quilômetros de distância. A gente vai falar sobre o telefone fixo, telefone dito, bem caixão, né. Aquele coisa, aquela coisa escrota. Você está falando do telefone celular porque isso toda é uma tecnologia nova e tal. E existem muitas controvérsias quando se fala da criação da invenção do telefone. Então vamos citar os dois inventores. Alexandre Garrambel, que é considerado por muitos o criador do telefone. Era um cientista, ensinava alunos surdos. Sua mãe era surda. E sua mulher também era surda. E foi por esse motivo que ele tinha um desejo que as palavras faladas se tornassem visíveis para as pessoas surdas. Então ele percebeu que essa tecnologia que ele estava querendo criar também dava para fazer com que as palavras fossem transmitidas a longa distância. E em 1860, então, nasceu o telefone. Porém, existe uma nova versão e o novo criador. Novo, outro criador. Porque a gente, ninguém sabe quem realmente fez. Porque na verdade, tudo é um processo, né. Não é a pessoa que chega assim, vou fazer isso. Na verdade, são várias pessoas. Afinal, o cara leva o mérito de tudo. Mas enfim, o outro criador mencionado nas histórias, nas informações, nos artigos, é Antônio Melch. Porque em 2002, no Congresso dos Estados Unidos, eles reconheceram que ele foi o verdadeiro criador, o verdadeiro inventor do telefone. Porque dizem que ele teria vendido o protótipo do telefone para o Bell, nos anos 70. Para o Bell? É meu íntimo, ele é meu amigão, porra. Antônio Melch estudou Engenharia Química e Engenharia Industrial. E ele teria inventado o telefone em 1856. Ele teria inventado o telefone para se comunicar com sua esposa, que estava doente e ficava na cama, lá no segundo andar. E seu laboratório, onde ele fazia sua experiência, ficava no primeiro andar. Então, ele não tinha condições de trabalhar e cuidar da esposa ao mesmo tempo. Então, ele criou esse telefone, esse protótipo de telefone, para que se a mulher dele estivesse com problemas, estivesse precisando dele, só daria um toque para ele e ele subiria, daria o apoio, ajudaria e tal. O Graham Bell, ele inventou o telefone, mas depois já ligava a mulher dele. Sacanagem. Pô, sacanagem, né, velho? Só por SMS, só por SMS. SMS. Hoje em dia, as vacinas são essenciais na vida de todo mundo, né? Claro, quando você nasce, tem que tomar vacina, quando você está criança, quando você está adulto, até quando você está morrendo de velho, tomar vacina. Mas você sabe quem criou a vacina, ou melhor, como a vacina funciona? As vacinas possuem substâncias como proteínas, toxinas e partes bactérias ou vírus, ou até mesmo vírus inteiros e bactérias inteiras, né? Quando esses vírus entram no corpo, as células de defesa, elas criam, né, uns anticorpos para tentar acabar com esses falsos invasores. Por que isso? Para quando vir um invasor verdadeiro, ela já está preparada para o combate. Para roubar? Para o combate, eu falei. Para matar? Combate. Ah, como o quê? Combate, porra. Combate? É. Ah, tá. De pronta para roubar. Falei, ué, é vida louca. Tá ficando doidão, ué? Em 1798, um médico chamado Edward Jenner criou a vacina. Como já falamos, o corpo, quando recebe um vírus fraquinho, os anticorpos, eles criam a proteção, né, em cima desse vírus fraquinho, de modo que quando venha uma ameaça maior, eles estejam preparados. E foi isso que ele fez. Ele observou que as vacas tinham ferido nas tetas e que seria uma varíola bovina, que a moça que cuidava das vacas acabou sendo infectada por essa varíola bovina. Será que ela era uma vaca também? Sacanagem, hein? E será que foi nas tetas também? É. Mas por essa varíola bovina ser mais fraca do que a normal, a moça possuía a doença de forma mais leve e acabou ficando imune ao vírus humano, né? Então nasceu a vacina. O nome vacina seria o agente infeccioso da varíola bovina, né? Vacina, se escreve vacina. Quando injetado no organismo humano, acaba criando uma imunidade. A criação da televisão foi algo extremamente demorado. Naquela época, já era difícil transmitir uma imagem. Então um vídeo era quase impossível. Até chegar à televisão que nós conhecemos hoje, tiveram que testar, tiveram que entender o funcionamento de muitas coisas. Por exemplo, como converter a energia elétrica em imagem. O estudo foi passado de pessoas para pessoas, mas o que carimbou essa invenção foi o Vladimir Zwolk. Zwolk? É, Zwolk. A televisão foi criada em 1923, mas apenas em 28 que foi realizada a primeira transmissão. A televisão era muito feia, parecia um rádio, que só ficou mais popular depois da Segunda Guerra Mundial, em 45. Falamos aqui de coisas sérias, né? E duvido que você tenha pensado e já se perguntado quem inventou o vaso sanitário. Antes da invenção do vaso sanitário, na Roma Antiga, por exemplo, era normal o uso de latrinas coletivas, né? Cagatórios que a galera comia, fazia debate político, ou sei lá, sobre várias coisas. Você tá cagando lá, conversando, comendo. Não, bem escrota, né? Imagina um debate político. Ah, porque eu acho que esse imperador é ruim? Ah, não, eu também concordo contigo, não sei o quê. Não, bem escrota. Ainda bem que nasci em 94 e nada disso aconteceu comigo. Não, não, não. Eu imagino que ela tá comendo, mano. É, nossa, que delícia. Com uma coxa de frango, uma fruta, com cheiro de bosta, nossa. E ele falou assim, liga aqui no papel higiênico que ele estava, papel higiênico que eles estavam usando. Um bastão com uma ponta em cima. Não sei se é pra, não sei se, não sei pra quem isso serve, não sei. Ah, tá, tá, velho. Vamos pra frente. E o mais incrível de tudo é que o vaso sanitário foi inventado por um poeta inglês, John Arrington, em 1956. Não, porque cagar é uma arte profunda. A bosta bate na água e a água bate na bunda. Imagina ele tava lá no meio do mato. Ele, eu não gosto de cagar junto com as pessoas. Eu dei, eu preciso inventar alguma coisa junto com a rainha, pra ela se sentir melhor. Aí inventou o vaso sanitário. Parabéns, porque foi invenção. Depois da criação do poeta, né, do desenho principal, desse vaso sanitário primordial, outros engenheiros e mecânicos meteram a mão na privada, literalmente, para colocar descarga, com água, né, sistema de sucção, entre todas as palavras que tem hoje em dia no vaso sanitário. E a partir da idade moderna, com as políticas públicas de saneamento, acabou aí criando o esgoto. E foi assim que o vaso ganhou essa notoriedade, essa popularidade no mundo. E se transformou num objeto de primeira importância e necessidade dentro das casas. Não, é uma coisa muito importante realmente, mas é uma coisa que você nunca para pra pensar, né. Tipo assim, quem criou o vaso? Sim, aí o cara assim, eu posso não ter uma cama, mas eu tenho um vaso. Todos esses inventores são pessoas que estudaram bastante, ou que tiveram uma boa sacada, mas é sempre relacionado a uma inteligência, né. Não falamos de nenhum super gênio aqui, falamos de pessoas, não mais pessoas comuns, que viram que podiam melhorar algo e fizeram. Estamos dizendo isso porque todo mundo, inclusive você, pode ser importante para a sociedade, né. É como, por exemplo, sendo um ótimo profissional. Outra coisa, quem nunca pensou numa vida boa no futuro? Ganhar uma boa quantia, trabalhando numa coisa que você gosta? Isso é possível, é só você acreditar, se preparar e estudar. Procure fazer um ensino superior, seja uma universidade pública ou particular. E pra isso você precisa se preparar para o vestibular. Como a gente citou no começo do vídeo, né, lá no QG do Enem você pode fazer isso da melhor maneira possível. Você tem acesso gratuitamente a programinhas, né, no canal do YouTube deles. Você tem acesso a várias aulas também, a professores e tal. E eles estão lançando um concurso muito bom que você não pode perder. E esse concurso premiará os seus alinhadores com iPad, com bolsa de estudos e também com uma viagem para Orlando, Paris ou Machu Picchu. Ué, mas, então, além de eu estudar e estar, né, tendo uma condição boa no futuro, eu vou estar ganhando prêmios? Como funciona isso? O que é que eu preciso fazer? Então, aqui na descrição tem um link, entra lá, se cadastra, faz simulado online e você já vai começar a participar desse concurso maravilhoso. Os 50 que responderem certo ao maior número de questões passam para a segunda fase. Os 50 selecionados que passaram para a segunda fase vão ter que fazer um videozinho de um minuto explicando por que eles deveriam ser embaixadores do QG. Serão escolhidos 20 vídeos para a votação popular e esses 20 vídeos escolhidos ganharão um iPad, galera. Um iPad. 20 pessoas vão ganhar um iPad, né, TechPix? Esses 20 vídeos vão ser postados na página do Facebook e os 10 candidatos que obtiverem mais curtidas em seus vídeos ganharão uma bolsa de estudos para cada curso que o QG do Enem vai lançar em 2014. Ah, sem contar, né, que vão ter direito a um acesso direto à equipe do QG do Enem, né, participar de vlogs, participar de vlogs também. E esses 10 candidatos que sobraram vão concorrer à viagem para as gringas. Quem tinha a maior nota no Enem, no grande Enem, que está participando desse concurso vai ganhar uma viagem com direito a um acompanhante para Orlando ou Paris ou Machu Picchu. E você pode me levar. Pra Orlando? Aham, sou o Vicky. Me leva também. Não vale apelar com o Vicky. Então, galera, reflita bem sobre o que você quer ser no futuro. Você também pode ser uma pessoa importante para outras, né, você pode fazer a diferença no mundo. Participe desse concurso e leve uma vitória do Você Sabia também. Galera, pensa bem, além de todos esses prêmios, você vai estar fazendo um prêmio para você, né, que é garantir o seu futuro. Então, vai lá, não perde sua oportunidade. Só para lembrar, galera, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março, lá no site do enem.com.br barra embaixadores. O link vai estar na descrição, beleza? É isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, tem que fazer o quê? Filipe aqui embaixo. A gente fica mendigando sempre. Por quê? Porque quantas mais pessoas curtirem, mais o vídeo começa a aparecer nos recomendados. Então, curte aí, por favor. Por necessidade. Podia estar matando e roubando. Não, tu foda-se, vai. Favorite esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, repasse aí esse concurso aí para a galera do Enem e essa informação é desses caras que criaram as coisas interessantes e comente aí se você vai participar ou não, não custa nada, aí você vai concorrer a coisas bacanas, né? E não se esqueça de se inscrever, temos vídeo toda quinta-feira às 11 horas. As redes sociais estão na tela, Facebook, Twitter, Instagram, siga a gente lá. Tem também as páginas no Facebook, página no Facebook, página no Google+, também curte lá, porque assim você vai manter, vai se manter próximo e tal. Ah, não se esqueça também da nossa extensão para o Google Chrome ou Firefox. Também tem o link aqui embaixo, clica nela que quando sair uma live, quando sair um vídeo, você vai estar navegando e daqui a pouco, pum, você sabia lançar um vídeo. Então, ele vai te lembrar. Então, instala ela aí no posto lá também. É simples, é só pausar o vídeo, clica na descrição, vai lá, você tem interesse, Twitter, Facebook, Instagram, sei lá, tá tudo na descrição. Então, pausa o vídeo, vai na descrição e é nóis. Valeu! É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei para ajudar a gente, né? Se é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. E lembrando que, mais uma vez, esse vídeo foi patrocinado pelo QG do Enem, galera. Então, clica aí no link na descrição. Participe da promoção deles, tá muito bacana. Reveja também nossos outros vídeos. Fizemos um vídeo aí sobre drogas, né? Tá bacana também, falando aí a história da droga. E sobre o YouTube, onde a gente deu algumas dicas para quem está querendo produzir e para quem também assiste, a gente fala sobre o YouTube. Então, clica aí no link da descrição, clica aí no link da tela e até semana que vem. Valeu, galera!